A Polícia Militar está realizando em todo o Estado operações farofino, que seriam isso. São operações em conjunto entre a Polícia Militar Rodoviária e também a Polícia Militar ostensiva de forma geral com os batalhões e com o emprego das equipes da ROCA. O Aquiles e a Cacau estão sendo aplicados nessas blitz, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, nas rodovias estaduais do nosso Estado. E, durante este final de semana, na sexta-feira, já iniciou essa operação com abordagens na MG, que inicia ali na divisa do Estado de Minas Gerais com o Espírito Santo, ali, se para feliz. A Polícia Militar realizou blitz ali em diversos veículos, veículos de transporte normais, de passageiros. E também em ônibus, que é muito importante a Polícia Militar tentar reprimir o tráfico de drogas e armas de fogo nas rodovias estaduais. Então, essa operação é nesse sentido. Algumas porções pequenas de drogas foram encontradas. O objetivo da Polícia Militar é retirar de circulação foragidos da Justiça e a apreensão de materiais ilícitos. Obrigado. Obrigado.